Você lutará e cairá. Haverá vezes em que você vai pensar que não pode se erguer. Vai querer ficar no chão. Mas você vai se erguer, Eupídeo. Porque você é forte. Porque a nossa linhagem é forte. E nós sempre nos erguemos. Você se perguntará, apesar de nunca me conhecer. Saiba disso. Você é meu filho. E eu sempre lutarei por você. Você e os que virão depois.